Agora, uma coisa que nós temos em comum. Jesus, o quê? Fizemos o BBB. Você também. Eu vi. Mas você já na condição de comediante, pra mim foi involuntário. Você faz logo o primeirão lá, te chamo, vem, Marisa. Jesus, insistiram muito, eu era contra, eu não queria fazer. Eu não quero, você falou, não quero. Ou então eu queria, se fosse um jornalista mais de cultura, tipo o Zeca Camargo, que naquele tempo, gente, você tem que entender que o Bial, hoje, ele tá soltérrimo. Supercultural. Ele era um correspondente internacional. Era mesmo. E o meu falava, não vai dar certo. Porque dupla é muito difícil de achar. Dupla é Tom e Jerry. Dupla é o gordo e o magro. Aham. Bicho, quantas duplas tem? São raríssimas. Sim, realmente, uma pessoa que faz uma energia completamente ali. É muito difícil. E o Bial mais ali na dele, realmente. O meu não, o meu foi demissão mesmo, fala, vaza. O meu fez assim, ó, pra gente deu, foi. Igual o meu mico, ninguém foi. É, mas o meu... Nossa, mas foi uma derrota. Hoje eu tenho orgulho. É, Carola. Eu acho que a Endemol deve ter um quadrinho lá especial. Que é seu, lá. Primeira apresentadora, única do mundo, foi eliminada antes do primeiro. Ó, vamos pro corredor de embarque lá logo, porque a gente fica batendo esse papo aqui. É bom já se adiantar, porque sempre tem alguém na fila que às vezes dá uma confusão por causa de ticket, passagem. Vamos partir pra lá, pode ser? Claro. Então fechou. Vinicinho, prepara nossa musiquinha de transição aqui, que é coisa rápida. Partiu Raio – X. Olha essa música. Partiu Raio – X. A gente só tem essa, né? Não é assim, ou não. Partiu Raio – X. Partiu Raio – X. Partiu o raio X! 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 E valeu! Vamos passar pelo raio X? Pode ser, Manila? Aquela passadinha básica lá estão chegando. QAPTKSKLBNX0VTNCFDP. Seu Rafael Portugal. Isso. Dona Marisa não tem muita intimidade. Vou chamar pelo nome completo. Dona Marisa Hortifruti. Vou pedir ali pro meu estagiário. Esse lourinho é maluco, mas ele é meu estagiário. Esse lourinho é maluco. Por favor, assuma aí. Confirma, chefe. Não tem graça? Não tem graça. Desculpa, meu irmão. Por favor, vocês podem entrar aqui e passar no raios. Tem que tirar o teorino? É, por favor, fazendo aqui a volta. Sem gracinha, vou compor. Fazendo a volta. Por ali. Pode passar. Aqui nada, vira, por favor. Fique tranquilo. Eu já sei o que é. Tá liberado. Liberado. Então, combinamos isso, hein? Foca no roteiro. Agora, Dona Marisa. Se puder fazer ali. Dona Marisa, por favor. Sem muita piadinha com a minha convidada, tá? Pode passar, Dona Marisa. Passou, tranquila. Detectou aqui. Isso aqui, pessoal, acho que é só um rádio, mas isso aqui é um microcomputador. Deu aqui que a senhora tá carregando estresse. Um bocadinho. O que é que ele deixa estressada, Dona Marisa? Homens. Vamos embora então, meu querido, pra ela ficar calma.